fala galera seja bem vindo ao canal o canal que mais cresce no brasil que mais cresce no brasil tamo junto rapaziada é o seguinte uma dica pra você você que quer uma renda extra vou dar um toque você que tem facebook você que gosta de ficar jogando no seu celular ou no seu ps4 ps3 xbox ou qualquer plataforma pc notebook qualquer jogo faça live no facebook pra você tá adquirindo é uma quisena de 600 700 reais por quizena foi assim que eu consegui ganhar 600 reais apenas jogando duas horas ou uma hora por dia claro que eu trabalho o dia todo mas isso é uma dica que eu tô passando pra vocês você que tem o face entra lá em vídeo ao vivo transmita pelo seu o bs aplicativo no seu notebook no seu pc ou você vê um gravador de tela no seu celular entra lá começa a fazer uma live direto do facebook você jogando muitas pessoas vão curtir e seguir você e vão dar estrela aonde você vai ganhar aquele cash quizenal ou mensal pessoa você ganhar mil e trezentos reais mensais apenas jogando uma hora por dia de game e fora sua renda do trabalho isso é uma renda extra é uma dica que eu dou se inscreva aí no canal deixe o like deixe os comentários qualquer dúvida a gente vai estar respondendo tamo junto e misturado valeu rapaziada fui até a próxima